Música Dois homens, um médico e um escritor, seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sinta. O rabo terá sido executado por quatro indivíduos mascarados e desconhece, por enquanto, a filialidade do crime. A notícia e os respectivos desenvolvimentos estão a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas num jornal diário de notícias, diz Boa. No entanto, há suspeitas que se possa não substituir de uma investigação jornalística mas sentir uma ficção literária da responsabilidade dos senhores S. Feroz e Tamaio Ortigão. A confirmar-se será a estreia literária para essa e é mais nem menos do que o primeiro romance central português. Aguardamos desenvolvimentos.